E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo simples, uma aula para vocês fazerem um look para quadrilha. Chegamos na época da festa junina, né? Nas escolas pede muito para as crianças irem com camisa xadrez, sainha xadrez, né? Para dançar quadrilha. É uma tradição e as escolas sempre pedem e às vezes as mães ficam assim sem saber, né? O que fazer ou vai comprar, tá super caro e eu vou ensinar para você que com um metro de tecido que você comprar, você mesmo pode fazer e dá para fazer na mão. É só você se organizar, ter paciência e fazer a sua sainha, o seu look, né? Para a sua menininha dançar quadrilha. Olha isso aqui, gente. Esse laço aqui eu coloquei, né? Na frente aqui. E aqui embaixo a gente pode também estar colocando uma fita ou um viés rosa. Fica lindo, lindo. Enfim, quanto a enfeitar, assim, fica a critério. Pode colocar uns lacinhos, não tem esses quadradinhos? Pode colocar uns lacinhos pequenininhos, usar a criatividade. Eu fiz com essas alças, né? Para pegar, assim, gente. Olha, é toda cacheadinha, assim, porque eu coloquei o elástico por dentro. Vai ter a medida ali, né? E aqui, gente, ele vai ser um X atrás e não corre o risco de cair, né? Assim, no ombro, deslizar no ombro. Olha que bonitinho. Muito lindo. Então, eu quero ensinar para vocês hoje. Gente, não esqueça que você tem grandeza dentro de você. Não fica triste, não fica desanimado. Vamos costurar, vamos fazer alguma coisa, gente. Ô, nós estamos com um curso de costura que está a 40% de desconto. Você está esperando o quê, gente? Clica no link aqui para você conhecer, fazer uma renda extra, ser uma mulher poderosa, tá? Espero muito que você goste, ó. Deixa o seu like, é o que eu te peço. Deixa o seu like aí, gente. Não se esquece, vai dando joinha, curte o vídeo, compartilha, deixa o seu comentário, fala de onde que você é. Quero saber aonde que eu estou chegando, tá bom, gente? Vamos lá, então? Assistir o nosso vídeo? Bom, então, vamos fazer essa saia nesse tecido xadrez. Eu vou utilizar um metro desse tecido. É um xadrez flanelado, né? Por dentro ele é um pouquinho flanelado e por fora é normal. Então, vamos ao corte dessa saia. Observa bem do jeito que eu dobrei. Eu tenho um metro, né? Então, eu dobrei aqui, mais uma vez, no tecido, 40 centímetros. Olha, dessa forma aqui, ó. Que vai se tornar em quatro partes, porém, com 40 centímetros. Vai sobrar esse restante aqui, onde vou usar para fazer a alça e também o cos. Com ele dobrado em quatro partes, com uma saia para tamanho sete anos, Eu já posicionei a régua aqui e aí, a partir dali de cima, você vai marcar 10 centímetros. Descendo para baixo, marque 10 centímetros. Agora, você vai vir aqui em cima e posicione a régua também, marque 10 centímetros. Eu até já risquei, por quê? Você vai marcar 10 centímetros do lado, 10 centímetros ali e assim sucessivamente com a sua régua, ó. Você vai fazendo assim, dessa pontinha aqui, né? Que é o início, você vai marcar 10 centímetros em volta todinho. Então, olha. Se deu 10 centímetros aqui, aqui também tem que dar 10, aqui e aqui em cima. Enfim, fica todo na medida de 10 centímetros para você cortar onde vai ser a cintura. E o comprimento dela, eu vou querer com 30 centímetros. A partir daqui, onde você mediu a cintura, você vai posicionar a régua ou a fita e vai começar medindo 30 centímetros, seguindo aqui, ó, todinho até aqui. Vai vir aqui, aqui em cima, marque os 30 centímetros. Aí, você vai rodando a sua régua, sempre com a pontinha dela aqui, aonde você marcou na cintura. E vai marcar, então, os 30 centímetros. Vai rodear todinho, assim, marcando 30 centímetros. Ficando dessa forma aí, gente. É muito fácil pra você riscar e fazer uma saia. Agora, é só cortar. E ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Toda por igual, tá vendo, gente? Ó, todinha por igual. Vamos cortar o cós agora. Pra fazer a tira do cós, você vai tá com o tecido, ó, dobrado em duas vezes. Aí, você vai medir exatamente a mesma medida que deu a saia. E vai cortar essa tira com 10 centímetros. Vai medir 10 centímetros por toda a parte e vai cortar, então, pra ficar bem certinha. Com a tira cortada, depois você vai usar ela, né, gente? Dobrada em quatro partes, ó. Vamos reservar. Tá bem grandinha, bem larga, assim, porque eu quero ela franzidinha. Além de godê, ela vai ser uma saia franzidinha também. Agora, eu vou cortar duas tiras, também com 10 centímetros de largura. E aqui, olha, no comprimento dela, ou na largura, né, aqui, ó, que vai pegar, gente, vai ser a alça. Então, eu vou cortar a largura do tecido todo. Ah, mas a infantil vai ficar muito grande, porque eu vou colocar um elástico dentro, vai ficar franzidinho. Vocês vão ver que gracinha que vai ficar. E aí, ela não corre o risco de ficar caindo, não vai precisar colocar botão, nem precisar prender com alfinete, nem nada. Vou cortar agora, então, duas tiras pra gente fazer a alça. Então, aqui eu já tenho, olha, as duas tiras com 10 centímetros de cada uma e a largura toda do tecido. Agora, a gente vai cortar o elástico da cintura. Vamos medir a cintura da criança, né, pra poder cortar o elástico do mesmo tamanho da cintura. Eu vou utilizar esse elástico aqui, ó, com 2,5 nessa espessura, né, aqui. E a cintura vai dar 46 centímetros de elástico. E depois nós vamos dobrar e vai ficar certinho. Agora, a gente vai na máquina e vai passar uma costura aqui, olha, unindo esse elástico. Pode passar duas costuras bem certinho aqui, ó, unindo esse elásticozinho aqui. Com o elástico ali dentro, a gente vai passando uma costura assim, ó, sem prender o elástico, tá, gente? O elástico fica solto aqui dentro. Vai passando uma costura, aí depois você pega, vai chegar no lugar que você vai pegar, vai puxar o elástico e vai passando a costura de fora a fora, somente no tecido, com o elástico solto ali dentro. Com o elástico ali dentro certinho, nós vamos passar uma costura. Então, lembrando que é somente no tecido, gente, não pode prender o elástico, tá? Vai passando uma costurinha, somente aqui no tecido. Vai costurando, aí você pega o elástico, puxa ele, ó, ele vai franzir ali e você continua com a costurinha até acabar... É... Acabar de passar em volta. Gente, fica desse jeito aí, olha que bonitinho, né? Todo franzidinho. Agora, a gente vai pegar a saia e vai prender aqui nesse cos. A saia não tem costura dos lados, então, nós vamos pegar esse cos que nós costuramos aqui e vamos colocar a costurinha aqui no meio aqui, ó. Vamos prender com o alfinete e passar a costura em volta todinho. Desse jeito aqui, ó, você vai prender. É... Vai dobrar no meio certinho, vai colocar a metade aqui, né? A metade aqui você vai colocar, o alfinete vai marcar. E a metade aqui, de modo que fica todo por igual. Agora, você vai simplesmente pegar e passar uma costura em volta todinho. Porque, lembrando que essa tira tá do mesmo tamanho da cintura da saia, né? Foi o elástico que deu essa franzidinha nela. Agora, a gente vai passar uma costura ao redor todinho. Vai ficar assim depois que você passar a costura. Agora, vamos fechar as duas tiras da alça. Passar uma costura aqui, de fora a fora, fechando as duas, depois desvirando. Eu já costurei as duas tiras, já desvirei e fui no ferro e dei uma passadinha. E agora, gente, aquilo que eu falei pra vocês, eu vou enfiar um elástico aqui dentro dessas duas tiras. Já até comecei a colocar aqui o mesmo elástico que eu coloquei na cintura. Eu vou enfiar na tira todinha e depois eu vou medir o tamanho certo do ombro, né? Atrás até na cintura e na frente. A medida da criança que a gente vai fazer, tá? Então, ó. Coloca o elástico aqui e vamos colocar a tela no final pra gente poder depois medir o tamanho do elástico certo. E vai ficar assim, nós vamos fazer nas duas. Vou passar uma costurinha aqui pra prender, pro elástico não soltar. Aqui, a gente tá com ele preso aqui e é onde eu vou tá medindo a cintura. E você pode fazer a mesma coisa na outra tira, não tem segredo. Só enfiar o elástico, depois você costura aqui pra ele não fugir, né? Não soltar. E aqui depois você vai medir na cintura, né? Da cintura, na parte da frente, no ombro, até nas costas, atrás, né? Pra ver como que vai ficar, qual é a medida certa. Vai ficar assim, gente, ó. O elástico, na medida que eu fiz, ele mediu 66 centímetros de cada alça. Aí, aqui na frente, eu já medi onde vai ser o lugar certinho. Tem que vestir e ver onde que vai ficar certinho. Aí, eu já coloquei o alfinete aqui. Coloquei aqui também, né? Marcando. Atrás, eu vou fazer com um X. E com esse elástico aqui, além de ficar assim, esse detalhe franzidinho, a alça não cai. Fica bem firme na criança. Agora, eu vou pregar ela na máquina aqui e vou fazer a bainha embaixo. E tá pronta, gente, essa sainha, né? Essa salopete da quadrilha. Pra aproveitar também pra outros lugares. Bom, gente, agora eu vou na máquina só pra terminar. Fazer uma bainhazinha. Lembrando vocês que aqui embaixo, vocês podem colocar o viés ou renda pra ficar bem mais bonitinha. Aqui, o elástico tá medindo 66 centímetros em cada alça. Eu marquei aqui onde vai ser pregada. Você tem que marcar na cintura da criança pra ver direitinho o lugar. Marquei do lado de cá, só vou passar a costurinha. Atrás, eu vou deixar com um X. E além de ficar esse babadinho, que é um detalhe, né? Ela vai ficar super firme e não corre o risco de ficar caindo no ombro da criança. Depois, você pode preparar um lacinho e vir no meio certinho também. E tá colocando um lacinho nessa jardineira, nessa salopete, né? Olha que gracinha. Aí, você pode combinar com uma renda dessa cor. Você pode colocar aqui embaixo. Que vai ficar maravilhosa. Deixa eu lá terminar ela. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.